Bom dia! Acordando, olha só, gente. Acordei agora, acabei de tomar um café da manhã. Tô tomando um chazinho que era permitido antes, né? Quando puder iniciar o café. Mais tarde, um copinho de água quente eu consigo fazer. Tem que passar vergonha, né? A família é que não comparece na rua. E também já tomei um remedinho, olha só. Remedinho. Tem que mostrar tudo, porque eu vou conversar com vocês um assunto que começou em 2000. 2004. Eu não sei como é que a justiça vai usar esse vídeo, ou até mesmo as pessoas que acusaram, porque hoje tem música. Parece que o YouTube não gosta de música, né? Então, assim, qualquer coisa eu vou ter que refazer o vídeo, né? Então, assim, vou tomar um chazinho gelado. Tô com uma dor de garganta. Ontem eu cantei, rezei. Olha só o meu nariz, como tá vermelho. De tanto ele tá. Aí eu fico aqui, ó. Limpando, 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 ó. Isso daqui é papel higiênico, ó. Acaba com o nariz, ó. Entendeu? Então, assim, a família do seu Edio Gonçalves Ferreira, né? Que é vizinho do meu pai, que é Alípio Ferreira. Você entendeu a ligação? Edio Gonçalves Ferreira é vizinho, lado a lado. Entendeu? De Alípio Ferreira. Alípio Ferreira é meu pai. E Edio Gonçalves Ferreira não é. E aí a gente tem que explicar tudo pra poder entender. Seu Edio recebeu uma mulher que se diz ser prima dele. Prima, sobrinha. Entendeu? E aí ela tava muito debilitada, doente, braço. Entendeu? E aí a filha do seu Edio, a Meriane Gonçalves Ferreira, levou ela num médico particular de Campinas. E eu fui junto com as duas. E chegou lá, as duas trocaram de identidade. Ou seja, a Nendi Gonçalves Ferreira usou a identidade da Meriane, porque a Meriane tinha um convênio particular e ali ela ia ser atendida, porque ela tava muito debilitada. assim como eu estou hoje, né? E é uma pena que a música vai atrapalhar os direitos autorais aí. Eu acho que o YouTube não permite. Mas é super interessante, porque quando a música entra todo mundo, mete o pau, fala bosta pra caramba, né? Então, eu acho que assim... Tudo isso aconteceu lá no passado. Lá no passado, lá no passado. E aí essa pessoa desapareceu. Há boatos que a senhora Neide foi parar na África. E quando ela foi pra África, ela ficou refém de um médico. Amigo? Amigo! Amigo! O alarme de despertar. Olha só, acordei antes da hora hoje, olha. A polícia de Holanda deve estar com a inveja de mim. Olha, beijo pra vocês, tá bom? Acordei antes da hora, senão precisou me acordar. Tá bom? Então, menino. Só sei que ela foi parar na África, num contrato aí. Milionário. Sabe o que é milionário? A pessoa vai, fica refém de um médico, tipo aquele Dr. Plínio Trabasso, que foi atrás de mim na balada, com duas vagabundas, fazendo suruba. Pois é. Aquilo foi uma armadilha pra uma bicha. se a bicha caísse no jogo. Entendeu? Por quê? Porque as duas prostitutas que ele levou pra fazer suruba na boate comigo, entendeu? Me procurou dentro da universidade pra saber o que eu sabia dele. Eu falei, eu não sei nada, doutor. A doutora vai na balada com duas mulheres e ele gosta de fazer suruba. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. É o espaço que ele pagou pra usar e ele usa. Entendeu? A vida dele só tinha respeito a ele. Mas as duas prostitutas foi atrás de mim dentro da universidade, na faculdade de medicina, pra saber meu comportamento com o doutor. Ou seja, eles queriam ver a minha atitude com o doutor pra saber como agir. talvez a senhora a senhora Neide Gonçalves Ferreira que tava que tava refém do doutor Josué Lima que é médico sócio desse grupo de médicos aí entendeu? Da Unicam e do tal hospital particular no mesmo distrito de Barão Geraldo. Lá você sabe que nós temos dois em particular o outro entendeu? Também particular e a universidade no centro dos dois. Um é católico o outro eu desconheço a origem e no meio tá a Universidade Estadual de Campinas a Unicam Entendeu? Entendeu? Então assim o que liga a minha família a esses três hospitais um universitário e duas particulares o seu Edio Gonçalves Ferreira entendeu? Ele é funcionário da Unicam há anos ele aprendeu a fazer aquilo a vida toda entendeu? Aquele é o trabalho dele da vida toda ele colocou uma, duas três mulheres no mundo três vagabundas que pra mim mulher ignorante pra mim se torna vagabunda de marido entendeu? Então assim pra vocês entenderem uma coisa tá bom? Três vagabunda ignorante se torna refém do marido entendeu? Então pra isso pra mim vocês que estão tentando me usar entendeu? Pra beneficiar a vida de vocês pra mim são mulheres vagabundas que dependem de homem ainda mais eu entendeu? que não tô afim de fazer nada com você muito menos a sua irmã caçula que é mulher de bandido assassino de gay homofóbico violento entendeu? E fora que a mãe dele entendeu? participou do planejamento da morte da minha mãe então ó beijo pra vocês tá bom? É uma pena que a música vai atrapalhar entendeu? Mas vocês tem que ser inteligente ó saber entender as coisas tá bom? Tô com uma dor de garganta a regra do contrato aqui é assim ó você só pode tomar gelado entendeu? foi cortado entendeu? e a gente fica doente tem que pagar caro não posso você tem que ser despejado da sua casa você tem que acabar com dinheiro você não pode ter dinheiro entendeu? e assim a família Gonçalves Ferreira contribui pra homofobia contribui pra assassinaços de gay contribui pra destruição da família gay só pode ter vida aqui quem come buceta entendeu? quem reproduz entendeu? e a gente é refém dessa família escrota entendeu? então vamos lá doutor Plinio o trabalho eu não tenho nada contra o senhor tá bom? se o seu apetite é sexual é tão bom quanto o meu eu só tenho apologia entendeu? a vida do senhor só de respeito ao senhor mas eu acredito que aquilo foi uma manobra entendeu? pra desviar olhares eu ter feito sexo com o médico doutor Rino e com o departamento de farmacologia entendeu? então assim naquela época entendeu? pra gente não ser refém do Fernando José Arroyo entendeu? a gente tem que tomar cuidado tudo então o senhor que tava metendo na mulherada eu acho que aquilo entendeu? era útil pra vocês vai falar de mim tô comendo buceta tô comendo mulher todo mundo faz isso na vida né? então acho que aquilo não pesou tanto pra sociedade machista pra sociedade homofóbica pra sociedade então assim eu só tenho que aplaudir o senhor entendeu? doutor Agrício doutor Gilberto eu acho que foi beneficiado aí nessa atitude do senhor que foi da cabra né? e até mesmo assim como diz lá no conselho internacional de farmácia o médico não bate de frente de outro entendeu? o que a gente faz é ouvir as partes entendeu? e esperar que elas entram no acordo como nunca há acordo entendeu? tem sempre a opção número 2 e eu acho que tô sendo a opção número 2 pra colocar uma pedra no caminho do senhor Edio Gonçalves Ferreira colocar ele num caixão um tiro ou uma cirurgia mal feita resolveria tudo o médico calaria a boca ou então pagaria pra matar e assim a família dele dava um tempo sabe? mas não ele insiste em manter um acordo um acordo o que seria esse acordo seu Edio? vamos lá com André Luiz dos Santos Ferreira que agora é André Luiz Ferreira Blood Work ok? vive nos Estados Unidos tem documento ele precisa sofrer uma deportação falsa pra poder deixar um documento disponível na mão da família Gonçalves Ferreira entendeu? que trabalha pra esse grupo de médicos seletos entendeu? e aí eles usam meu nome e eu fico lá jogado na rua refém de bandidos associados à família Gonçalves Ferreira associados a violência doméstica existe violência doméstica seu Edio? sabe quando o homem bate na mulher? e aí? quando o viado apanha dentro de casa sem voz como é que fica a violência doméstica? sabe quando o papai come a bucetinha da criança? isso é horrível pra sociedade imagina uma mãe desesperada porque um gay tá sendo humilhado e aí seu Edio? você já passou por uma violência dessa? e eu não vou conseguir ter mais essa violência na minha vida graças a Deus porque minha mãe foi assassinada hein? já pensou seu Edio? como é que é a vida da vagabunda da sua filha que casou com bandido e dependia de viados mortos que pena seu Edio que você não consegue pensar dessa maneira olha minha voz me dor menina entendeu? então vamos lá vamos recapitular depois eu entrei na universidade fui direcionado pra esse laboratório onde todos os médicos estão o que que aconteceu seu Edio? a família do médico que foi usado pela sua família indevidamente no consultório médico alegando despesas médicas erradas ou seja falsas principalmente um erro médico ou não o que aconteceu? vocês me procuraram pra falar de um assédio onde está esse assédio? não sei o Edio eu conheci a Neide usando a identidade da Meiriane Gonçalves Ferreira que é sua filha o assunto do assédio o assunto do sexo dentro do continente africano junto com o senhor Josué Lima isso não é da minha culpa entendeu? isso nunca foi da minha culpa olha lá vamos repetir uma coisa o assédio que foi questionado pra mim entendeu? eu nunca soube você está sabendo de um médico que está sendo processado por uma família pobre era pra falar de você eu não sei de nada entrou por aqui seu Edio saiu por aqui 30 anos se for 24 anos eu nunca abri a boca até a sua família incomodar a minha entendeu? seu Edio gente ignorante não ganha oportunidade na vida entendeu? então vamos lá o que aconteceu com a pessoa que me questionou o assédio matou matou um matou dois matou três pessoas e sumiu desapareceu seu Edio o que aconteceu com a sua filha seu Edio casou com bandido casou com bandido morreu um morreu dois morreu três o que aconteceu com ela? ficou trancada dentro de casa só pode ver o senhor e a sua esposa só as quintas-feiras você viu que horrível seu Edio que vida horrível não? eu sinto muito por isso tá bom? depois vou lembrar o senhor de mais um fato entendeu? horrível 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 seu Edio falando o seu nome pro senhor entender eu viajo entendeu? é e nunca atrapalhei a vida de um familiar seu afinal a família sua não fala da vida pessoal dele nunca não apresenta a família nunca e eu também não deixo nada entendeu? e sabe o que acontece esse é o Edio? só a família do senhor atrapalha vamos pensar mais um pouquinho viajei por sete dias pro Estados Unidos ó linda essa música sete dias foi pedido em casamento será que a sua família tá nesse jogo? será que vocês planejaram tomar meu documento nesse casamento? eu acho que não eu não tenho nada que fale que desaboe Charlie até nesse momento Charlie foi correto dentro de casa eu fui da minha maneira eu fui honesto o que eu gosto de fazer fora da cama eu disse eu nunca menti pra ele e é uma pena seu Edio que a sua família esteja interferindo na minha vida familiar ou casamento ou alguma coisa assim entendeu? porque eu com ele fui honesto entendeu? trepei fugi entendeu? fiz o que eu quis na vida tua e continuo fazendo tá bom? e eu só tenho ó que desejar felicidade pro Charlie onde eu como ele come entendeu? onde ele precisar de mim eu preciso entendeu? o que aconteceu dentro da minha casa entendeu? eu jamais faço alguma coisa pra danificar a vida dele ou prejudicar ou fazer alguma coisa tá bom? outra coisa seu Edio colocaram um homem no meu caminho quando eu entrei na universidade né? ciências farmacêuticas no Brasil eu nunca imaginei que alguém ligado a sua família ia levar até a minha pessoa achando em pau na nariz frio tá muito grande o filho do meu chefe entendeu? o seu Pedro o policial federal chama ele chefinho ó querido ele foi pra casa fez sexo enfim fizemos sexo e nunca mais falamos você viu como é que a vida foi útil? ele não assinou contrato ele não casou comigo depois de uma noite de sexo ele foi atrás dos filhos gays entendeu? que trabalha quer dizer que a sua família trabalha aquele médico que foi usado na Unimed entendeu? entendeu? você lembra você lembra aquele médico que foi processado pela sua família você lembra aquele médico que manteve sua família refém na África tudo isso foi oferecido a mim também eu vou lembrar você daqui a pouco do exógeno e eu disse como é que seria vamos lá então vamos lá menino o filho do meu chefe fez sexo uma vez comigo depois ele foi trabalhar para o médico que você está processando o seu médico você entendeu? eu nunca mais falei para que eu que vivo perto da sua casa no Brasil não pudesse ficar de leve trás entendeu? levando informação sua da Eliane da Meire da Rose ou de qualquer outro da sua família para não levar informação para o outro lado afinal a vida do senhor só de respeito ao senhor entendeu? a gente tem que tomar cuidado com as coisas né seu Elio? você viu? minha vida gay não pode interferir a sua casa por quê? porque antes da Eliane começar a dar a buceta para o bandido do marido dela você já me proibiu de estar na sua casa por ser viado você lembra disso querido? eu sinto uma pena do senhor beijo para o senhor tá bom? então vamos lá voltando no assunto aí da Neide Gonçalves Ferreira junto com a Miriane parece que a Neide ficou refém de um contrato sexual na África parece que no Brasil já esse contrato já não era dor de cabeça para o senhor né? afinal o show foi explícito para todo mundo ninguém escondeu nada do senhor entendeu? só sei que quando eu fui para São Paulo eu conheci o David que mantém esse contrato dentro do da Unicamp com o continente africano depois com Paris entendeu? e ele me convidou para estar na Angola Angola é o território do doutor Josué Lima que dormia com a sua sobrinha entendeu? lá na África parece que ele me ofereceu uma casa como dizia dizia na Europa um piso entendeu? eu vi tanto isso ai pulando tem um piso você vai para lá mora vive na casa e faz sexo por cinco dias isso foi me oferecido entendeu? pelo David da Alemanha os contatos estão aí no telefone aí o médico pegou entendeu? me ofereceram uma casa na Angola entendeu? para me viver na Angola uma temporada e depois caminhava para Paris entendeu? eu nunca fiz prostituição com o senhor David que trabalha para para a ONU será que o David estava ajudando a sua família a resgatar a Neide que estava arrependo o doutor Josué alguma coisa assim olha a polícia está aqui gente o que está acontecendo aqui estão vendo as luzes? eu acho que é defesa civil alguma coisa assim tudo acompanhando então vamos lá será que o David estava ajudando a Neide a ser resgatada entendeu? com essa situação da ONU talvez e vocês não souberam pedir ajuda entendeu? quem será que complicou a vida? será que foi a sua família que me acompanhou por 17 anos e não souberam pedir ajuda porque viram que o dinheiro compensava entendeu? quem será que está errado nessa história seu Ed David ele foi correto comigo ele me ofereceu ajuda ele me ofereceu perguntou da minha vida escolar minha vida do trabalho e ele me perguntou muitas coisas da minha vida da minha família tudo e eu tratei ele super bem dizia que trabalhava para a ONU será que ele estava tentando resgatar a identidade de alguém será que a sua família estava precisando de ajuda e não souberam pedir ajuda ou será que ele é mais um dos Gonçalves dos Ferreiras que mentiu e achou que não era o momento ainda de deixar os Estados Unidos ou a Europa da sua família que comete crimes fiscais enfim não é da minha conta entendeu seu Ed cada um faz a parceria que quer entendeu? eu não tenho que ter medo do Senhor entendeu? então assim eu sinto muito se os dois familiares seu que me acompanhou durante 17 anos não foram verdadeiros e agora vocês precisam de mim que pena né? que pena sinto muito por isso então assim então quer dizer que se o David não é da ONU das Nações Unidas como dizemos aquilo era uma armadilha do Senhor com a sua família para me levar para um continente africano para viver numa casa de prostituição para cometer sexo com várias pessoas como é que o Senhor explica seu Ed a atitude da Eliane Gonçalves Ferreira agora ela contrata viado para se prostituir na África hein? estranho não? a notícia que eu tive aqui nos Estados Unidos é que a sua prima está lá refém desse contrato do Dr. Josué Lima que eu não tenho nada a ver com isso ele vive ali na John Young Park Bay com a old integrada e ó foi correto lá ele não foi comigo dessa vez quando a bosta estourou aí com a família do Senhor e eu sinto muito por tudo isso tá bom seu Ed eu não sei como é que vai ser a gravação com esse áudio entendeu? mas nem tudo que é bom tem que ser mostrado uma hora a censura acontece Deus ajuda quem cedo madruga então eu sei que assim o Bruno Galhaço a Giovanni Eban a mãe é dele Bruno Galhaço eu vi nasceu o contrato dele Campinas né é que tá refém desse contrato aí da África ele falou da Suruba né de Fernando de Noronha eu fui convidado a estar na Suruba por uma pessoa dentro da casa da família do senhor entendeu? eu tava lá dormindo passei o fim de semana na casa do seu familiar naquele edifício luxuoso lá lá em São Paulo na zona sul aí me chamaram pra estar na Suruba do Bruno Galhaço a única pessoa que me liga a Neide Gonçalves Ferreira na África é o ator Bruno Galhaço que foi lá doutor criança trouxe duas crianças enfim o pai dele tá aqui tá trabalhando todo dia de manhã e eu não posso tá envolvido nessa história afinal o Bruno Galhaço tem um grande contrato aí com o cantor Chororó e eu ó só tenho que desejar sucesso a Sandy Lealima tá bom? só posso ser sócio dela porque não dá pra ser sócio de outra pessoa no Brasil entendeu? porque só ela consegue me oferecer segurança depois de tanta merda que a gente ouve principalmente essa agora que eu fui obrigado a ficar dentro da cadeia entendeu? refém de duas pessoas da mesma família numa mesma cela que privilégio que horrível que a gente tá vivendo nos Estados Unidos né? a gente pega um pobre com documento americano coloca refém de uma outra família dentro de uma cela dentro de um presídio perde 30 libras entendeu? fica sem medicamento entendeu? sofre perseguição violência assédio na rua entendeu? nos Estados Unidos mora na rua pede ajuda pra justiça parar essas pessoas e eles não param entendeu? eles não param por quê? porque essa família tá refém aceitaram um contrato milionário e eles acharam que o Tom ia cair assustado e facilitar a vida deles imagina no coração você não sabe quem sou eu seu Ed você não sabe você lembra o que eu prometi pro senhor? ah? se um dia o senhor atravessasse meu caminho você ia conhecer o que é um cabo de beisebol entendeu? eu pegaria o cabo de beisebol e colocaria no teu rabo entendeu? sabe por quê? pra você morrer sabendo o que é a vida de um gay pra você saber como é que um gay acorda pra ir pro trabalho pra você saber como é que um gay usa o vaso sanitário pra cagar após dar o cu aí depois que o senhor sofresse tudo isso igual o veado morre na rua sem ajuda entendeu? aí você poderia voltar pro trabalho e dizer entendeu? como que é a vida de um veado por enquanto o senhor não é um bosta você é um bosta que fede como qualquer outro aqui na rua tá bom? e olha sua família tá toda ao redor o que eu posso fazer eu faço ontem eu doei uma blusa eu ganhei eu doei tá bom? e é pro senhor entender como é que é mandar viado pra cadeia entendeu? pra ficar com a sua família ó sinta muito seu égio sinta muito tá bom? tô louquinho pra ganhar o parquinho sabe? a área de diversão tá bom? tô doidinho tomara que a sua família ó levou os autos pra você entendeu? coloque você num lugar privilegiado entendeu? que você viva num lugar seguro entendeu? porque junto com o pobre eu acho que o senhor não se adapta mais tá bom? beijo coração te quero muito tá bom? pensa bem a opção do cabo de beise no aqui ó dói muito você lembra quando vocês colocaram o juiz pra morar comigo nós casamos né? moramos por oito meses casamento curto dá o cu pra um homem que tinha uma rola dessa grossura era horrível seu égio não é pra qualquer um entendeu? eu admiro a sua sobrinha entendeu? foi morar na África ficou numa casa com prostituição entendeu? ficou dando cu 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 foi horrível não? Foi horrível Entendeu? Então assim Quando a gente acorda e vê Entendeu? Que você só teve a opção Entendeu? De colocar Eliane Gonçalves Ferreira Pra casar Com o filho da mulher que ajudou A fazer o planejamento da morte Da minha mãe E só agora o senhor lembra Que eu sou útil Entendeu? Pra ir lá limpar o cu do senhor E assumir o contrato Entendeu? Seja de um hospital De uma concessionária ou de qualquer outra coisa Pra poder trazer a sua equipe Desculpa, seu Ed Falar nisso, seu Ed Olha, seu irmão me tratou tão mal Dentro da cadeia Fora os dois que eu fiquei na mesma cela Eu fiquei com seu irmão Junto com pessoas desequilibradas Sabe? Nós fomos testados Ele queria colocar eu Que eu era uma pessoa desequilibrada Com problemas mentais Entendeu? Ignorante Arrogante Que não, senhor Com linguajar horrível Sabe o que ele fez? Ele comeu a comida Do filho da Maria Pereira Leite Sabe? A dona da farmácia A farmacêutica do bairro Sabe? Da drogaria e aeroporto Aí na esquina da tua casa Aquela mulher chegou com a comida dentro da cela Seu irmão comeu com ela Eu não comi Eu limpei o chão pra ele Limpei o chão pra ele Todo dia Todo dia Todo dia Eu achei impecável E ele me tratou Como se eu fosse um lixo Seu Ed Olha, tô com o nariz igual da Galicia Olha Tô com a cara dela, né? Parece que somos irmãos Aqui nesse vídeo Olha Então, seu Ed Eu deixei a casa limpa Pro senhor Tá bom? Beijo, coração Aí lá quem pagou a comida Não foi eu Foi a Maria Pereira Leite Tá bom? Eu paguei dentro da Horizon Pra dois da sua família Na mesma cela Tão lá dando golpe Pra dar a coisa Tá bom? Vocês não sabem com quem Vocês estão lidando lá dentro Todos lá dentro Entendeu? São ex-funcionários Da mesma merda Que manteve sua família Refém E eu sinto pena Pena, pena, pena Pena do senhor Porque eu não aceitei o justo Tá bom? Eu espero que a Sandy Entenda o que tá acontecendo E toma uma melhor decisão Referente ao senhor Principalmente pra calar a boca Da sua caçula Ai, ela fala tanta merda Tanta merda Que eu sinto pena Pena, pena, pena Uma vagabunda Que aprendeu a dar só a buceta Pro marido Colocou três filhas As três filhas Vai ser recrutada Pra quê? Pra ir pra prostituição Na África? De novo? As suas netinhas Seu Ed Médico Médico Que processou Que uma família pobre Processou Por causa de uma relação sexual Eu nunca fiz isso Entendeu? Eu nunca atrapalhei a vida do senhor O senhor nunca me pediu ajuda Vagabundo Entendeu? Pra mim é isso que o senhor tá sendo Um aposentado Vagabundo Entendeu? Eu sinto pena Pro senhor Minha vida sexual Minha vida pessoal Minha vida familiar Não diz Veita o senhor Você poderia ter contribuído Entendeu? Com o assassinato da minha mãe Você optou em calar a boca Entendeu? Do mesmo jeito que eu convivi Com os médicos O senhor também conviveu A vida toda E você achou melhor A boca ficar fechada Por quê? Porque o dinheiro compensou O dinheiro que a sua família Ganhou fora Compensou pro senhor Entendeu? Compensou Hoje eles são profissionais liberais São ricos Entendeu? E podem nos incluir Entendeu? Eu e o Charlie Não temos problema nenhum Eu tenho ele como um amigo Pro resto da minha vida Entendeu? Eu sinto muito Se a família dele Errou Com a comunidade dele Eu sinto muito Se a família dele Errou Com pessoas negras Mas isso é um problema Dele com a família dele Entendeu? O que eu vivi Dentro da casa dele Entendeu? Foi bom Entendeu? E eu espero ter ele Como meu amigo Pro resto da vida Mas tem coisas Que eu não calo a boca Seu Ed Principalmente A experiência do senhor É de levar um cabo De beijão no cu Entendeu? Porque é isso que o senhor merece Pra que a sua família Aprenda A dar buceta Pra uma pessoa Inteligente Não pra uma cadela Igual a Francisca Fangio Entendeu? Que tá ligada A crimes violentos Entendeu? Contra a comunidade gay E tudo E que o senhor Infelizmente Tá Tendo participação Eu aprendi Com o parceiro dela No planejamento Da morte Tudo que a gente sabe A gente faz parte Ou seja O meu contrato agora Que eu ofereci com a Sandy Eu mostrei pra ela Tudo que eu Tudo que eu soube Você fez parte Foi a mesma pessoa Que me procurou Pro contrato Entendeu? O mesmo canalha O mesmo vagabundo Que tá foragido E agora apareceu Entendeu? Ele fez a mesma coisa Comigo E com a igreja católica Sentamos na frente Do padre Que foi caluniado Por comer buceta Por tomar vinho Por tomar cerveja Por fumar um charutinho Entendeu? Uma pessoa tão querida Sentamos eu e o canalha Sócio da Francisca Fangio Que é Família do Senhor Seu égio Nós sentamos na frente Falando Documento Da igreja católica Que o Senhor desconhece Por ser evangelho Documento Fé e razão Tudo que eu sei Você faz parte Entendeu? Se o Senhor toma café Eu também tomo Se o Senhor come buceta Eu tenho que comer também Se o Senhor Não aprender a dar o cu O Senhor não serve pra dar comigo E nem eu com o Senhor Tá vendo como a gente Nunca pode abrir a boca Um do outro Até o momento Estão agravando Tá bom coração? Tem que ser assim Seu égio Você tá precisando de mim então? Pra liberar a sua equipe Que tá nos Estados Unidos Eu ajudaria com o maior prazer Mas isso legalmente Tá bom? Não me coloque Não me coloque em armadilha Porque eu e a Valneide Estamos horríveis Dentro de casa Nós deixamos de ser famílias Quando a minha mãe foi morta Nós deixamos de comemorar O nascimento de Jesus Quando a minha mãe foi morta Nós tivemos uma vida horrível E a dor que a gente guarda Dentro da gente Não é compartilhada com ninguém Que é pra não atrapalhar A vida de ninguém Tá bom? Então assim Se daqui pra frente O Senhor precisa de mim Entendeu? Você vai ter que aprender A conviver com a dor Entendeu? No trabalho eu sou horrível Na cama eu sou horrível O dobro Tá bom? Então assim Seu Ed Eu lamento pela Eliane Gonçalves Ferreira Oito de janeiro Tá aí Entendeu? Vamos conhecer ela Junto com a Juíza Jenny Perrelles Entendeu? Vamos conhecer a história dela Junto com a Francisca Flange Vamos ver quanto tempo Ela vai segurar isso Entendeu? Entendeu? Acabou o casamento Seu Ed Que sobra Amizade Entendeu? Tá na hora do Senhor Buscar novos horizontes Eu acredito Que na idade do Senhor Se você pegar Sua esposa Aquela Gorda Só deu a buceta Pro Senhor Se o Senhor For fazer suruba Olha só Gente Se o Senhor For fazer suruba Você consegue aí Trazer mais uns Mais uns herdeiros Aí Tá vendo? Esse daqui Que é horrível Olha Gente Cirurgião plástica Tá horrível Ó Emagrecido Entendeu? Então beijo Senhor Ó Tô prestigiando A vida do Senhor Não sei quanto tempo Que eu vou durar na rua Até o Senhor Liberar aí Sua família Pra decolar Entendeu? Sanjo Eu lamento Em falar o nome De você Entendeu? Afinal Tem muito médico Nessa história Muita confusão Ó Que o suquinho acabou O meu chá Kiwi Kiwi com strawberry Morango com kiwi Entendeu? Não sei quanto tempo Vai durar Aqui na rua Tem que acabar A comida Antes do Natal Pra chegar o Natal A gente ser pobre É assim que é a vingança Dos evangélicos Aí da família Do seu édico O ano passado Foi a mesma coisa Entendeu? Você entra na cadeia Deixa a comida O fulgstan Entendeu? Deixa lá E aí eles comem A comida Entendeu? Depois você vai pra rua Eles insistem Que você não pode É Acaba Você tem que acabar A comida Enquanto não acabar Eles não deixam você Em paz Aí depois no Natal Você tá pobre Entendeu? E aí a gente faz Eu já começo Tudo bem Já é o quarto ano Quarto ano Doutora Raquel Belstuque Deve estar tão feliz Quarto ano na rua Quarto ano Esperando Esse assédio Aí ser mostrado É engraçado A Meide Dá a buceta Pro doutor Josué Doutor Josué Cafetina ela Na África E agora eles lembram Que existe um processo Sexual Entendeu? Eu tô admirado Tô passada Com tudo isso Tô passada Com tudo isso Menina Entendeu? Eu tô admirado Assim Olha Eu nunca processei O Áureo Eu nunca processei O Agridoce Nunca processei O Gilberto Denutti Nada 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 Nem o Fábio Da Psiquiatria Entendeu? Nada 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 É uma bacharia Tão grande Tão grande Que a família do seu Ed Faz por conta De um documento americano Pra poder facilitar A vida do bandido Que tá comendo A buceta da Eliane Em Gonçalves Ferreira Eu lamento Marcelo Cosme Desculpa se tá com você Você vai ser o jornalista Do ano Com essa matéria Hein? Menino Nunca vi uma bicha gay Entendeu? Igual nós Ser usada Por causa de uma família pobre Que tá refém há anos Porque acharam Que era uma maravilha Viver nos Estados Unidos Trabalhando pra médicos ricos É mais lamentável Ó amor Não sei se o YouTube Vai manter o vídeo Entendeu? A censura dentro da família Gonçalves Ferreira É um lixo Principalmente quando você É preso Por quatro anos Entendeu? E tem que conviver Com a família Gonçalves Ferreira Na mesma certa Tá bom? Beijo Coração Marieta Severo Cuidado Com as fontes Entendeu? Cuidado Com as fontes Quando a gente assina Contrato Com vagabundo A gente corre risco De passar por tudo isso Coração Uma hora o vagabundo ganha Uma hora o vagabundo perde Uma hora O pastor da igreja Que carrega a bíblia Vence Outra hora Ele sofre a derrota Olha Marieta Severo A derrota da senhora Tá perto Não suja a imagem Do seu marido Senão ele cobra a casa Beijo pra você Sanji Coração Tô assim Eu não posso Chamar ninguém de coração Dentro da cadeia Porque os Gonçalves Ferreira Não gostam Então eu faço assim pra eles Desenho o coração Pra ele Quando ele me agride Ah Entendeu Passou assim Todo momento Ô Edson Carcereiro Sua família voltou pro trabalho Tá lá trabalhando Na casa da Sandy Onde tá tudo quebrado Viu Olha Trabalha aí Reforma A casa É uma reforma pequenininha Não fica devendo Afinal o senhor é preto Fica devendo É horrível É horrível Porque olha Os Gonçalves Ferreira Tá na cela Aí na cela 9 Vão defamar o senhor Tá bom O senhor tá aí Pra cuidar dele Pra ele ser seguro Ó Coração Senhor Faz aí um rateio Aí entre os carcereiros E faz aquela reforma lá Mantenha aquele prédio Lá impecável Entendeu Faz um restauro pequenininho Ó O senhor não ser Defamado Ó Seu Woodson Ó Carcereiro da Tua Alpha O Raider Ó Tá trabalhando Pra cuidar Dos Dos Gonçalves Ferreira Da cela 9 Tem mais aí Tem o sexto andar E tem Mais Tem mais Então ó Coração Foi assim que a gente Se despediu Ó Mr. Sr. Woodson Mrs. Stray Tá do lado Cuidado Com o Sandys Aí ó É o mesmo acordo Ó O que acontece Da cela 9 Tá acontecendo aí Cuidado Com a senhora Ó A senhora não levar Ó Tapa na cara É horrível Mulher que apanha no trabalho Ainda mais de bandido Né Mrs. Stray Beijo pra senhora Tá bom Pena Boniteza não se coloca na mesa Né Pra você ver Né Sua cor ó É Preta Olha só Tá bom Eu não tô sendo racista Com o senhor Toma cuidado Com o seu trabalho Também Tá bom coração Principalmente agora Agora que a sua Você colocou uma pessoa Na família Enfermeiro e outra Trabalhando Carcereiro Cuidado Defenda a cor de vocês Ó Defenda a cor preta De vocês Trabalha correto Ó Só desejo Coraçãozinho Pra vocês Tá bom Se vocês forem dar golpe Dar golpe Aí dentro Tá bom Não coloca mais minha pessoa No meio do caminho Tá bom Eu não posso estar com vocês mais Tá bom Eu acredito que a polícia de Orlando Não quer também se sujar Com o esquema de vocês Da lavagem de dinheiro Tá bom Principalmente agora Que o Lu Tá assinando o contrato Junto com o Christopher E junto com o Michael Denton Junto aí Com o departamento de vocês Afinal O Lu Que tá trabalhando Por mão Do funcionário de vocês De vermelhinho Filho do ator Antônio Caloni Tá aqui junto Trabalhando com o Lu E eles tão mandando Presidiários aí Pro seu departamento Né Ou seja Campinas Tá na 2Alpha Horizon Rio de Janeiro Tá na 2Bravo Horizon Duas galerias Lado a lado Os dois carceria Eles trabalham Um de costas Pro outro E aí eles ficam Entendeu Ó Família do Michael Tá aqui Acabou de chegar Tava usando Tornozeleira Vem aqui conferir Tá bom Não posso mais Dar entrevista Seu Ed Eu gosto de dinheiro Eu não sou mais Vagabundo Eu não sou comercial Entendeu Ó Desejo sucesso Senhora Senhora Jennifer Helves Honorável Com todo respeito Ó Seja honesta No trabalho Hoje Tá bom Eu tô pedindo Apenas um dano moral Pela violência Sofrida Tá bom O que aconteceu O que aconteceu Na vida Da família Gonçalves Ferreira Não compete A mim Entendeu No passado Vocês não precisaram De mim no passado Quando a minha mãe Foi morta Entendeu E eu não posso Contribuir com vocês Nesse momento Tá bom Eu só quero O meu dano moral Entendeu Se o seu foi vítima Faz pagar também Tá bom Porque eu Não desisto Eu quero Os meus seis pagamentos De 496 milhões de dólares E eu não vou desistir Tá bom Beijo Bye bye